Bora! Bora, Ana! Quadradinho! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Fala, YouTube! Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Quem fala é o Gabriel. Bem-vindos ao canal Ficha Flexível e hoje é um dia muito especial. Por quê? Porque vai ser o churrasco aqui em casa de inauguração na nossa casa e, cara, por sorte o tempo tá assim até o momento, né? porque aqui é complicado o negócio. Então, acabei de montar aqui as mesas as mesas, as cadeiras que a gente comprou na Ikea se você quiser ver como é que foi comprar, escolher as coisas vai lá no canal da Amanda que ela mostrou tudo por lá eu montei também tem mais duas coisas pra montar mas não dá tempo porque eu preciso treinar ainda acabar de editar o vídeo pra hoje e me arrumar, arrumar as coisas preparar a grelha, essas coisas e montei mais essas duas essa mesinha aqui, como vocês viram duas cadeiras e é isso então eu vou correr correr não, porque eu já fiz cardio hoje vou treinar e acabar de fazer o que eu tenho que fazer e hoje eu já almocei eu quebrei o jejum já, já é uma da tarde só que eu comi apenas frango e brócolis porque eu quero guardar meus cargos por um motivo muito especial que é isso aqui este é o motivo especial este também é o motivo especial este é o motivo especial este é o motivo especial este é o motivo especial e este também é o motivo muito especial então meus amigos como vocês sabem eu adoro uma cervejinha e hoje eu não vou deixar de tomar porque cara, sério né só se liga uma vez e aí eu vou deixar de tomar com a cervejinha e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL que eles não forem na casa de vocês ainda. É culpa do Ronaldinho. É culpa do Ronaldinho. Agora nós vamos passar aqui todo final de semana. É isso aí. Quando que vai rolar o nosso desafio de deadlift training? Agora eu tô fraco, né? Você pode competir com a Thalita. É. Ah, eu cortei, né? Agora eu tô mais magro, mais fraco. Mas tá shapeado, né? Não, tá não. Tá precisando tomar alma, alguma coisa de pet. Que... Pronto! Agora eu moro aqui. Agora que eu vou fazer um churrasco na minha própria casa. Nossa, que churrascão! Carnão, hein, mano? Caralho! Yummy! Ela é amiga da minha mulher. Ela é amiga da minha mulher. Ela é amiga da minha mulher. E o Lucas representando os bodybuilders aqui, ó. Salada e frango. Feito na grelha, né, mano? Eu tô... Puta aí, galera. Esse frango tava muito bom, mano. Muito bom, muito bom. Eu tava lagrimando aqui, mano. Peraí. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu vou me fuder também. Se você perdeu, eu te bato. Ah! Tá fazendo um pouco? Tá... Chega em casa até o perto, moleque, a tua mala. É o que você tá fazendo, né? Ai, não... Esse cara é muito grande. Não! Vai de choque, mano. Não, melhor que a... Better than mine. Boa, mas só porque ela não vai dar o final, né? Eu, 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 matei sua mão, amigo. Só vai com tudo assim, pá. Qual? Por que você tá tirando? Não do meio, né? É meu amigo Gabriel. Acabou. Não dá? Vai, 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 vai cair. Vai cair, não vai dar. Que bosta, viu? Calma, ele tem que botar lá em cima. Fudeu, fudeu? Não vai sair, Gabriel. Posso ir botar pra cá, não? Vai ter que colocar de volta. F*** a roupa. Vai cair. Se sair, cai. Vai, vai, vai. Come on! Coach Patrick! Coach Patrick! Coach Patrick! Vai, vai, vai! E rodando. É muito bom. Yeah! Don't leave me handy, man. Ele é amiga da minha mulher. É um currasco aqui em casa, na própria grelha, convidei amigos, tenho amigos aqui, muito E aí? Seu acordado todo dia com seu bondinho Tudo mudou! Bracinho pra cima! E aí? Ok, tem alguém ali? Você vai me dizer o que é o que é? Coisa do FADu a Jum! Eu tô fazendo isso, eu vou me dizer as coisas? O que é que você vai fazer? Tchau, tchau! Alguém esqueceu esse monster aqui lá em casa no churrasco de ontem É domingo, 3 da tarde Vocês lembram né, uns vlogs atrás, até quando eu tava no Brasil ainda Eu falei que eu tava reclamando um pouco desse Airpods aqui, desse fone da Apple Enfim, começou a ficar baixo o som, meio ruim Então já que eu tô de bobeira, hoje é domingo Já acabei tudo que eu tinha que fazer, tava terminando o vídeo que eu vou postar hoje Eu vou levar isso aqui na Apple, que eu sempre tô postergando, postergando, postergando E como hoje é domingo, vai ter bem menos trânsito Então a gente vai pra lá, eu vou pra lá, vou levar esse fone aqui Vou ver se eles conseguem consertar, trocar, enfim, fazer alguma coisa O pessoal falou que dá pra fazer isso, eu não sei Ou eu vou perder meu tempo, mas vou levar vocês juntos né, então vocês vão perder o tempo comigo É pessoal, como vocês viram, a casa caiu E bicho, muita gente às vezes quando acontece isso, quando participam de festas e estão em dieta no final de semana Ficam com uma mentalidade justamente disso Ah, que a casa caiu, que agora ferrou tudo, agora acabou a minha vida, minha dieta, joguei tudo pra fora E aí tentam fazer umas loucuras depois no dia anterior né cara, tipo fazer um milhão de anos de cardio Um milhão de horas de cardio, zeram carbo, enfim, começam a passar fome de propósito Fazem um dia inteiro de jejum E isso só pode gerar novas compulsões Não que tenha sido uma compulsão, foi tudo planejado, eu sabia que eu ia aproveitar, que eu ia curtir Eu simplesmente comi o que eu tinha vontade de comer, entendeu, eu não fui Eu já tive episódios de compulsão alimentar, esse tipo de coisa, e eu sei a diferença Mesmo você estando ultra cheio, você quer comer mais, você quer empurrar a comida pra dentro E não foi o caso, então se você fizer essa abordagem de tipo Pensar que agora ferrou, então eu tenho que me restringir o dobro Aí sim você corre risco de ter um episódio absurdo de compulsão Que é muito pior do que simplesmente comer, ter uma refeição livre, ter um momento livre, um churrasco aí com a sua família E se você está fazendo direitinho, uma refeição não vai destruir seus resultados Simplesmente, inclusive isso pode até te ajudar a manter o plano por mais tempo Porque você sabe que, ah, se eu quiser de vez em quando curtir um pouquinho, eu posso E aí você não fica infeliz bitolado né cara, então Então eu cheguei aqui pra ver, pra trocar isso aqui Tomara que dê certo pra trocar ou consertar né Porque o som realmente está muito baixo E cara, queria avisar pra vocês, só lembrar Que esse carro que a gente está utilizando é lá da VCI USA Renta Car Do Adriano, melhor empresa de aluguel de carro Que vocês podem esperar na vida quando vocês irem pra Flórida Então o link está aí embaixo, é só falar que você veio através do Gabriel Que você ganhou uma condiçãozinha especial, beleza? Outra dica, se está com saudade do Brasil Bem na Apple Pronto, mata na hora Bem brasileiro Me fudi Bonito, por quê? Porque está tudo lotado hoje Não tinha horário pra ninguém ver a gente Então vou ter que voltar na terça-feira às 7 horas da noite aqui Pra ver se eu consigo trocar Enfim Falei que vocês iam perder tempo Eu também perdi A gente se vê lá em casa Cheguei em casa, quem não está perdendo tempo É essa princesa aqui Fazendo seu salmãozinho Firmando tudo do canal Já fiz inteiro dela aqui em casa Agora é só câmera Nossa, amor Que prato bonito E saudável Olha, só quero falar que vocês vão ver muito essa grelha ainda Nesse canal, velho Puta que pariu Eu estou viciado Comer aqui, já estou fazendo na verdade Pra semana Dá pra comer hoje, amanhã Então bastante coisa já pra deixar preparado E é isso Comei aqui Hoje eu não comi Nem mostrei o que eu comi hoje Eu comi só um pouco da carne que sobrou de ontem E salada E também vou comer isso aqui agora Talvez com pãozinho e salada Enfim Você está comendo bem limpo até ultimamente Tirando ontem que a gente encheu Quer dizer, eu, baby Né? Uma certa quantidade Aí a Amanda seguiu firme na dieta E a gente montou essa mesinha aí A Amanda quis comer aí do lado de fora hoje Aproveitando esse dia bonito Chuva Não faz mal Esse é o meu prato Dois hambúrgueres De 125 gramas cada um Vagem Bastante vagem E um salmãozinho Que a Amanda calculou mal E sobrou Mas eu como, né? Quantos gramas de salmão era aqui? 90 gramas Um filézinho de salmão aqui De 90 gramas Vem Pessoal Como já tem muita coisa nesse vídeo Eu vou finalizar ele por aqui E, cara, eu quero agradecer a cada um de vocês Por terem assistido até aqui Essa loucura que é E como eu falei Eu vou mostrar Eu vou fazer vídeo Vou tentar entreter você Fazer os vídeos ficarem legais Divertidos de assistir E, cara, às vezes é uma bagunça mesmo Nossa vida é uma bagunça Então É isso aí Espero que vocês tenham gostado Valeu Muito obrigado mesmo Por ter assistido até aqui A gente se vê Amanhã Um abraço Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma